Vira e mexe, eu prometo, eu não prometo, mas o cara vira para mim, faz essa parada, eu falei, faço, não faço a menor ideia de como é que eu faço a parada, mas eu vou me virar para caralho, eu liberei mesmo lá na arena do Flow, lá na arena do, enfim, na arena do robô lá, o Iberê me conheceu aquele dia, a gente trocou uma ideia e tal, ele falou, pô João, estou com um problema aqui na minha piscina, queria fazer uma parada, uma plataforma aqui, removível para piscina, para minhas crianças, para lá, para lá, eu olhei para o Iberê e falei, cara, eu não faço a menor ideia de como é que faz isso, mas eu vou achar um jeito, pode ficar tranquilo, entendeu? E aí eu falei, cara, chaco não é, nós vamos desenrolar isso aí, é... Já a tapadeira que tu vai botar aqui é mole? Não, a tapadeira aqui é coisa do dia a dia, isso é normal, isso todo mundo já faz, entendeu? Agora uma plataforma de piscina com PVC removível, que eu sei lá, o que eu nunca vi ninguém fazer. Isso é bem coisa de Iberê mesmo, soa como Iberê. Soa, soa, tem um gostinho de Iberê. Tu faz peça de xadrez também? Não, peça de xadrez é um negócio que é complicado de fazer. Eu estava até comentando com você, né, que eu falei, após, essas peças são maneiras, Paraná, eu acho muito legal peça de xadrez, mas eu estava vendo um documentário esses dias sobre fabricação de peça de xadrez. É um documentário que o cara assiste, né? É... Coisa de merceneiro. Coisa de maluco. Peão, facinho de fazer, torre, bispo, etc. O rei dá um trabalhinho ali só por causa da cruz, mas nada demais. Cavalo é a peça mais difícil de fazer. Por quê? Deixa eu pegar uma peça. Tem uma parada na marcenaria que se chama torno. Você bota, você já deve ter visto, essa ferramenta só não deve saber o que é o nome, mas você bota ela deitada, prende aqui, prende aqui e a peça começa a girar. Você pega um bloquinho de madeira e vai girando, saca? Você vem com um pedacinho de metal, encosta e aí você começa a comer a madeira, entendeu? Isso aqui, o cara pega uma ferramenta de metal que tem o perfil da peça, entendeu? Tem o perfil certinho, cortada a laser lá, tudo isso aqui. Chega na madeira, pronto, saiu a peça, prontinha. Porque ela está simétrica, redonda aqui. Todas as outras peças são simétricas, redondas, você só precisa dar um... Tipo a torre, por exemplo, você só precisa fazer um cortezinho ali, o rei você tem que fazer uma cruzinha, a rainha você tem que dar um detalhezinho, mas o cavalo você vê que ele não é simétrico e redondo. Você não consegue fazer ele dessa maneira. Entendi. Você tem que fazer ele na mão, entendeu? Cavalo tem que fazer na mão? Bom, isso aqui eu duvido tenha sido feito na mão porque são todos muito iguais. Não, pois é, aí com certeza existe um método um pouco mais industrial ali para você fazer, mas... Inclusive todos são meio... Olha só, olha ele aqui assim. Ele é meio tortinho, não sei se era para ser assim mesmo, está vendo? Não, você falou a base dele? Aqui, essa parte aqui. Botafé, realmente. É verdade! Olha aí, olha o detalhe aí, entendeu? Mas todos são tortinhos assim. Enfim, obviamente... Talvez seja para ser assim mesmo. Obviamente você tem... Será? Não, eu estou achando que é uma... Não é uma peça de qualidade muito alta não, viu? Parabéns, Igor, você tem um olho muito bom. Olha aí, já dá para trabalhar. Vou pedir meu dinheiro de volta. E aí, tipo assim, esse documentário que eu estava vendo em específico é os caras falando, a gente fabrica, sei lá, 500 peças por dia, mas cavalos são só 20. Porque tem que ser feito na mão, parada, parada. Então... Porra, ainda faz 20? É, pois é. Tem, tipo, cinco funcionários ali que os caras ficam cortando uma parada. Obviamente, com certeza, deve ter métodos mais industriais para você fazer isso. Uma parada que tenha uma qualidade menor. Mas você quer aquelas peças fodonas e tal, é tudo feito na mão. Caralho, ele está maluco. Pois é. Por que a gente estava falando de peças de chatele? Agora eu fiquei cismado com esse cavalo meio torto, mano. Mas todos são assim, deve ser design mesmo. É design, estilo. É design, estilo. Style demais. É design, estilo. Obrigado.